Eu vou contar um pouco a minha trajetória, desde que eu saí da FAAP, um pouco da minha história aqui na FAAP, até depois de 21 anos de trabalho, chegar a esse resultado aí, que eu tenho, assim como maior vitória pessoal, como maior prêmio, eu tenho, acho que é o fato de eu poder hoje, no nosso país, viver daquilo que eu realmente gosto, daquilo que eu realmente amo, daquilo que eu sonhei fazer um dia e pagar todas as minhas contas fazendo isso. Então, basicamente, o que eu vou falar para vocês, alunos de cinema, é um pouco da importância da gente sonhar, acreditar nos nossos sonhos e traçar um caminho para esses sonhos virarem realidade. Eu sou mergulhador, cinegrafista de natureza, acabei por uma contingência aí da minha carreira meio que sem querer virando também apresentador de TV, mas de tudo que eu faço, aquilo que realmente me orgulha, aquilo que realmente me dá prazer de fazer, é ser diretor e produtor de documentários. E esse sonho, para virar realidade, eu tive que praticamente inventar uma profissão no Brasil. Agora, não adianta só sonhar, a gente precisa de algum planejamento para tornar esse sonho realidade. Para tornar um sonho realidade, a gente precisa desenvolver habilidades. A faculdade, ela vai dar para a gente muito conhecimento teórico. Eu vi, um pouco que eu vi hoje da FAP, voltando aqui depois de quase 18 anos, é que hoje já tem uma estrutura de equipamentos e tal, que faz com que vocês também possam, durante o curso, ir adquirindo algumas habilidades práticas além das teóricas. Mas é muita ingenuidade e muita acomodação vocês acharem que simplesmente fazendo uma faculdade, num belo dia vai acabar esses quatro anos, vocês vão dar um passo daqui para fora como num passe de mágica e entrar no mercado de trabalho. A primeira habilidade que eu precisei desenvolver é saber se virar. E aí, numa época em que as coisas eram muito mais difíceis que hoje, que não tinha internet e tal, eu entrei na faculdade, fiz seis meses e aí eu tranquei e passei um ano viajando. Eu passei um ano viajando pelo mundo onde eu fiz de absolutamente tudo. Fui faxineiro, descarreguei caminhão, fui guia de mergulho, fui garçom. Mas o meu objetivo foi saber se virar. Eu passei por todos os cantos nesse um ano e eu gastei um ano viajando o mundo, porque assim, eu ia trabalhando, juntando grana, voltando. Depois acabei ficando quase cinco meses no México como guia de mergulho. Mas eu gastei 1.200 dólares e consegui passar um ano inteiro viajando o mundo. Então foi uma das formas de eu ir desenvolvendo essa habilidade. E aí